Para tudo, meu povo! Exclusividade pra vocês! Primeiro semestre de 2019, vai ter as aventuras de estopinha! Que a bicha tá triste, gente! Tá basicamente estopinha, um monte de negro não tá aguentando com ela. É muito amor, é muita dignidade, é muita interpretação, gente! Interpretação! O diretor responsável pelo longa é o Fernando Gomes, que já tem aí uma longa trajetória. Ele fez Eliana e Alegria, a Ilha Rá-Tim-Bum e Cacoricó, gente! Quem não lembra de Júlio? O Júlio Nagaeta é bicharada no Coca-Cola! Desculpa, gente, eu era fã também, tô pagando mico, mas eu era fã. Então vamos falar agora um pouco sobre o que a gente conseguiu levantar da trama. Na trama, a estopinha vai ser tipo Xuxa, gente! Vai ser estopinha mesmo, porque Xuxa é Xuxa em todos os filmes. Já reparou a Xuxa, os doentes, Xuxa não sei o que... Então estopinha vai ser estopinha mesmo, só que com uma outra família. Não vai ser na realidade que a gente conhece, sendo filha do Alexandre e da Cíntia. Então o negócio vai ficar do babado. Alexandre e Cíntia, pra agradar os fãs, vamos fazer uma participação especial, mas a grande estrela do filme é estopinha. Também teremos Bartô, o Traorado. O trabalho tá bem interessante, gente. Estopinha vai se perder. Aí ela vai ser resgatada por uma garotinha pobre, aí vai ter vida dupla, porque não quer largar a amizade com a garotinha pobre, mas também não quer largar a família. E eles vão focar, uma coisa que eu achei maravilhosa, em cuidados adequados para cuidar bem dos pets, é muito necessário. E outra coisa, estopinha não será dublada, ou seja, não vai ser no estilo Beverly Hills, que os cães são dublados, vai ser no estilo Marley e Eu, que são expressões, estopinha Montenegro, gente. E vão focar no show de adestramento que Alexandre Rossi dá, né? Então assim, vai ser... Cranda, Cranda, da Cachorrice Canina do Brasil. O Ministério da Cultura deu pra essa bicha, gente, sabe quanto? 8,3 milhões. Menina tava querendo só um milhãozinho, gente. Essa cachorra com 8 milhões pra fazer um filme. Adorei. E estão levantando um elenco de humanos, né? Que eu tô achando bárbaro, porque ainda não tem elenco, gente. Mas assim, né? Tem dinheiro pra contratar um elenco? Bota aí 2 mil reais no atorzinho de uma alhação, gente. Já bombou o filme. Porque quem tem que bombar nesse filme, gente, é estopa maravilhosa. Eu tava querendo, gente, só um milhão que é pra fazer assim. Me lambei e falo assim, senti o gosto do que é ser uma milionária. Gente, eu tô tão emocionada com essa cachorra, gente. Então, povo, de quinta dada estaremos hashtag Anfiosos aguardando essa estreia, hein? Não podemos perder a pré-estreia do filme. Tchau, 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 tchau Obrigado.